Nem sei como começar. Oi! Oi! Tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o que foi o ano de 2018. Eu comecei a conversar, a falar um pouquinho lá nos stories, falar que foi um ano de muito aprendizado, de muita maturidade, de muitas experiências que eu nunca tinha passado na minha vida toda. Não sei como foi o seu ano, mas pra mim foi um ano bem difícil, sabe? Quando a gente começa a ver as coisas que aconteceram ou que não aconteceram, eu não sei se eu já comentei por aqui, né? Mas eu e o William, a gente fez uma lista. Eu adoro listas. Eu sempre faço um milhão de listas pra todas as coisas da minha vida. Seja de coisas pra fazer no dia, na semana, mercado... Enfim, eu sou a moça da lista. Quando a gente começou o ano, a gente tinha uma lista, né? De metas pro ano de 2018. E, olha, não vou dizer todas, porque acho que uma, talvez duas metas a gente alcançou. No entanto, a gente tinha muitas outras metas que a gente queria muito ter alcançado. E a gente não alcançou. Eu me cobrei, né? Eu me cobro muito disso, porque eu gosto de realizar as coisas e de fazer as coisas. Mas, quando eu pensei no que eu queria pro ano de 2019, eu fiquei pensando que, talvez eu não... Talvez não. Eu não quero fazer uma lista de coisas, talvez muito longe de se conseguir, ou talvez com um prazo muito grande. Eu acho que eu prefiro pensar coisas que eu preciso melhorar, no sentido da vida, né? No sentido de viver, enfim, coisas a melhorar pro próximo ano. E também a curto prazo. Tipo, vou fazer listas ou metas com menos tempo, digamos assim. E eu comecei a também colocar na balança aquilo que valeu a pena nesse ano, aquilo que não valeu a pena, aquilo que, talvez, a gente se esforça demais. E não é recíproco, sabe? E quando eu comecei a pensar nas coisas difíceis que tinham acontecido, eu esqueci de olhar também pra todas as nossas conquistas, pra todas as nossas realizações desse ano. Quando eu parei pra olhar as coisas que tinham acontecido, as coisas boas que tinham acontecido, eu me surpreendi. E, principalmente, eu fiquei feliz por ter o meu canal. Embora não seja um canal nosso, super bombado, com muitas visualizações, eu gravo vídeo faz um tempo já. Mas eu sei que aqui fica registrado um pouco daquilo que a gente é, daquilo que a gente vive. E é muito gostoso poder reassistir vídeos de viagens que a gente fez, de momentos das nossas vidas, de vlogs, de coisas que a gente passou, do quanto a gente foi construindo tudo e registrando tudo. Não tome dizer que tudo que a gente passa, de certo modo, a gente aprende, né? Mesmo que sejam coisas boas, coisas que a gente quer repetir e coisas que a gente não quer repetir. Então, eu vendo o meu canal, eu fiquei muito feliz por relembrar de muitas coisas boas e que valeram muito a pena. Uma das coisas muito boas é que, logo no início do ano, eu pude viajar. Foi uma viagem muito legal, foi uma viagem que foi a trabalho também. E eu visitei a minha irmã, fui no Fashion Week. Eu e o Willi tivemos a experiência de ficar praticamente um mês separados, então foi algo que a gente nunca tinha passado. Pude viajar com a minha mãe, pude conhecer Nova York. E daí eu fiquei lembrando o quanto isso tinha sido incrível, a viagem, a experiência. O fato também de eu ter descoberto a alergia que eu tenho foi no momento exato que eu pudesse ir experimentar produtos novos, trazer muitos conteúdos relacionados a isso. Foi uma oportunidade única e foi logo no início do ano. E eu percebi também que eu não gravei tanto. Acho que eu fiquei meio desanimada, talvez. Troquei um pouco as minhas prioridades. Isso foi algo que eu agora, no final do ano, estou parando para rever e repensar tudo de novo também. Mas voltando para as coisas boas que aconteceram, nesse ano também a gente reformou o nosso quarto. Sempre foi um sonho para mim. Coisas simples como uma cabeceira, minha penteadeira. E a gente realizou isso gastando muito pouco, colocando a mão na massa, dividindo essa experiência por aqui no canal. E foi uma realização nossa, uma realização pessoal que pode parecer simples fazer uma mini-reforma, mas a gente contou com parcerias incríveis com a Laísa como a nossa arquiteta, com as meninas da LUNS como pós-obras e que permanecem aqui, cuidando sempre da organização, da limpeza. Nesse ano também o William publicou o livro dele. Era um livro que já estava escrito há um tempo já. Eram textos que ele já tinha desejo de colocar no papel, de poder segurar. E a gente ficou muito feliz por isso. Nesse ano também eu realizei outro sonho que foi a criação da minha coleção. Inclusive estou com uma camiseta que eu mesma criei. E, gente, assim, a experiência de você criar um produto e ver as pessoas usando é algo indescritível, sabe? Até no bazar, agora que teve, grande parte das meninas estavam com a t-shirt preta. e eu olhava e me emociona, assim, saber que as pessoas gostaram de algo que eu fiz e que, sabe, investem nesse sonho, partilham dessa alegria comigo e compartilham também desse mesmo sentimento. Foi uma realização, né? Foi uma conquista muito, muito grande. Nesse ano também, no meu aniversário, eu recebi muitas surpresas. A minha gratidão, assim, naquele momento foi muito forte a todos aqueles que de alguma maneira se lembraram e tornaram esse dia tão especial. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de comemorar as realizações, comemorar aniversário, comemorar cada conquista. E eu acho que as pessoas que torcem pela gente, né? As pessoas que estão do nosso lado, elas também se alegram com a gente nos nossos momentos de alegria e também, né, se entristecem com a gente nos momentos das adversidades, né? E isso é empatia. Outra coisa também que aconteceu nesse ano foi que eu comecei a me abrir mais por aqui, né? Por aqui no canal. Foi o ano que eu comecei a gravar vídeos de bate-papo. Eu confesso que desde que eu criei o canal eu tinha vontade de conversar, de sentar, de bater um papo. Mas eu não... Sei lá, assim, eu pensava que eram vídeos que ninguém ia querer assistir, que ninguém ia querer... Sei lá, ver esse tipo de vídeo, tipo, porque fica me ouvindo falar um tempão sobre alguma coisa que eu tenha passado. mas eu percebi que muita gente se interessa por esse tipo de conteúdo porque a vida é real, sabe? É abrir o coração, é assim como você, né? Eu sou uma pessoa que tem dias incríveis, maravilhosos, dias tristes, dias difíceis. A gente tem momentos que a gente quer mesmo só mostrar coisa boa, tem momentos que a gente prefere ficar quietinha na gente. e eu acho que é muito importante essa troca, é muito importante essa partilha porque ainda existem pessoas muito sozinhas, né? Pessoas que ainda não conseguem falar de sentimentos, colocar pra fora, se expressar de alguma maneira. E através da internet eu vejo que é um canal mesmo que a gente pode ajudar, que a gente pode de certa forma motivar, incentivar e tocar a vida de outras pessoas através disso. E quando eu comecei a gravar os vídeos de bate-papos, eu achei que foi muito gostoso, assim, receber o feedback, receber comentários, pessoas que vindo falar comigo no direct também no Insta, dizendo pra eu não parar de gravar esse tipo de vídeo porque são vídeos que motivam de certa maneira. Quando eu pensei nessa questão de conversar, nessa questão de se abrir, nessa questão de ser transparente, eu acho que é isso mesmo, a gente às vezes tem medo de se expor com medo do que outras pessoas vão pensar. Mas eu cheguei à conclusão de que a gente tem que se preocupar mais com as pessoas que dão valor, que valorizam e que estão com a gente. No sentido de que, talvez, quem quer ser ajudado e quem for ajudado através desse vídeo vai valer a pena e pronto, sabe? Terminando esse ano feliz com muitos parceiros, assim, que fizeram coisas incríveis, com pessoas que fizeram muita diferença. Espero muito, muito ter sido uma dessas pessoas que fez diferença no seu dia, seja para você que veio aqui pegar uma dica de maquiagem, veio aqui ver um vídeo de look, veio aqui ver uma conversa. Eu não sei como você está, não sei como está o seu coração, não sei como foi o seu ano de 2018, mas eu estou com um coração esperançoso para um 2019 de colheita. a gente sabe que assim como no videogame a gente precisa ralar para passar para a próxima fase, a próxima fase é mais difícil, então a gente precisa estar mais forte e é isso que eu acredito, que nada é por acaso e que tudo que a gente passa são experiências que vão nos fortalecer, nos tornar mais sábios, mais maduros e prontos para tudo aquilo que a gente ainda vai viver. E eu quero agradecer sempre você que esteve aqui assistindo, que me acompanha pelo Insta, você que me conhece pessoalmente e que também me acompanha por aqui. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto disso e eu gosto de gravar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de ligar a câmera, seja para gravar um dia comum, seja para gravar as experiências, passar dicas e da mesma maneira a gente está aqui para compartilhar. Eu tenho certeza e tudo que a gente planta a gente colhe. Eu acredito que eu tenho plantado amor, tenho plantado esperança, tenho plantado tudo de melhor. uma coisa que eu tenho certeza é que nesse ano eu dei o meu melhor, que eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu peguei para fazer eu dei o máximo, eu me esforcei, eu dei o meu coração em tudo que eu fiz, seja com os meus parceiros aqui do blog, seja na minha vida pessoal, seja no meu serviço voluntário, enfim, tudo que eu fiz, eu fiz realmente com toda intensidade, com todo coração, com tudo que eu tenho, eu me entreguei de cabeça, porque essa sou eu, eu sou intensa, sou essa pessoa que vocês olham por aqui, então quando eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, quando eu estou triste, eu estou triste, e quando eu sinto que eu preciso falar alguma coisa, eu falo, então eu sou muito transparente, sabe? Eu espero que vocês estejam aqui comigo, continuem me acompanhando, continuem de certa forma compartilhando comigo um pouquinho da vida também de vocês, e é isso, vão ter muitos blogs ainda este ano, vão ter muitos vídeos, eu espero vocês por aqui, beleza? Não esqueça de deixar o like, beijo, e aí quero mostrar, finalmente estou com a minha empatia aqui, empatia, palavra que resumiu, mei, mei... Ii... Weijer, e aí U Qu Cu